E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi convidado a comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. Está marcada a data para o próximo dia 25 agora, então, de abril. O convite era para ter ocorrido, inclusive, na semana passada. Mas como teve ali o feriado de Páscoa, acabou sendo, então, adiado e Campos Neto deve, agora, então, ser questionado sobre as taxas de juros do país no atual patamar de 13,75%. Ele deve ser, inclusive, ele já tem sido muito criticado, tem sido alvo de várias críticas por parte de alas ali do governo por conta do atual patamar da Selic. Ontem, até, inclusive, durante a reunião ministerial, o presidente Lula voltou ao tema, ele fez aquele balanço todo sobre os 100 dias do governo, mas voltou a tecer novas críticas em relação aos juros altos. Segundo o próprio presidente, a Selic, no patamar atual, prejudica o crescimento e acaba inibindo investimentos no Brasil. Pois é, inclusive, o IPCA de hoje deve ser pauta também dessa reunião do CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, justamente, mais um elemento para ser colocado à mesa na discussão sobre esse patamar da taxa de juros. Claro que, dia 25, ainda é antes da reunião do Copom, que acontece entre o dia 2 e 3 de maio. E, provavelmente, o presidente do Banco Central não vai dar pistas ou falar exatamente se vai reduzir ou se vai, pelo menos, tirar aquela situação do aumento, da possibilidade de aumento da taxa de juros. Até porque o próprio Roberto Campos Neto diz, reiteradas vezes, que é o colegiado que toma a decisão e não ele exclusivamente. Então, é toda a diretoria, todos os diretores do Banco Central que acabam tomando a decisão sobre manutenção, elevação ou, até mesmo, a redução da taxa de juros. Bom...